Espírito Santo 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 Salando o novo rei, ouvindo o novo E eu perdi te ouvir e cumprir O meu chamado Espírito de Deus Vem me mandar O seu sonho, as cor no ouvir Pelo Espírito de tudo está Na casa do meu pai Sentindo o novo rei, ouvindo o meu pai O meu nome de ouvir e cumprir O meu chamado Espírito de Deus Vem me mandar O meu cello O meu cello O meu cello Eu perdi um pouquinho de ouvir Pelo Espírito de tudo está Não quero amar, só no meu tempo Deu que eu confio Deu que eu me confio Só se eu me confio Deu que eu me confio Deus me tornei Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Se seguir um sozinho, Eu quero decidir É só um Estar Mas Legenda por Sônia Ruberti